Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. O Gente Empreendedora começa falando de mediação e arbitragem. Você quer saber o que é mediação e arbitragem? Então, fique aí e acompanhe a entrevista aqui com o Tiago Tuma, o jovem advogado, que vai bater um papo comigo sobre mediação e arbitragem. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Edmilson. Agradeço a sua oportunidade de estarmos falando aqui dos nossos métodos ditos adequados de reloção de conflitos. Você ocupa quais condições no mundo jurídico? Sou advogado, tenho mestrado em Direito Nacional Privado na Universidade de Buenos Aires. Estou como presidente da Comissão de Conciliação e Mediação e Arbitragem da OAB Pará. Também faço parte como membro efetivo da Comissão Especial de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB. E também presido uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem do Pará. O que é mediação e arbitragem? Mediação e arbitragem são dois institutos diferentes. Hoje em dia, com o sistema multiportas, nós temos a visão de que cada um desses métodos, além do poder judiciário, exerce uma função para poder resolver o conflito que venha duas partes a terem. A mediação, o que ela prioriza? Ela prioriza o sentimento. Então, a gente vai buscar dentro da mediação, resolver um conflito interno que possa estar, entre as partes, possa estar gerando aquele conflito. Ela vem aflorar, vai ressignificar esse sentimento e não obrigatoriamente as partes precisam chegar em uma conciliação, mas elas vão ter o diálogo. É isso que a mediação faz, é oportunizar as partes a terem um diálogo. Já a arbitragem é jurisdição. O que significa é jurisdição? Ela, justamente, pela sentença arbitral, ela ser equiparada à sentença judicial, ela é um título executivo judicial, a arbitragem já vai envolver direitos patrimoniais disponíveis. Então, aqui, no caso do seu programa, a gente pode falar basicamente de obrigações e contratos. Para o empreendedor, o que é vantagem na arbitragem? A vantagem, primeira coisa, é a celeridade. Em relação à arbitragem, não tem recurso. Então, é um procedimento mais enxuto, cada Câmara tem um regulamento. A lei de arbitragem diz que, em detrimento, se as partes não disserem uma prolongação do tempo para ser prolatada a sentença, vai ser seis meses. Pela arbitragem. E chegar numa solução que tem o mesmo valor da sentença judicial. Não é que esses métodos vão retirar o poder judiciário de cena. O poder judiciário vai continuar sendo um dos modos de se resolver conflitos para determinados tipos de matérias. Eu sou um empresário e tive um conflito e quero levar para a arbitragem. Qual o procedimento que eu devo tomar? É, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Posteriormente a isso, se você não tem uma cláusula compromissória, como nós chamamos, uma cláusula de foro, ao invés de estipular o foro do poder judicial, você vai estipular o foro de alguma Câmara. Se existir essa cláusula, você é obrigado a ir para a arbitragem. A própria lei, ela estipula isso. Ela diz que se ambas as partes, de acordo com a sua tomada da vontade, concederam dentro de um contrato, fizeram uma cláusula arbitral, ao invés da cláusula do foro, exclui totalmente a apreciação do poder judiciário, desde que as matérias sejam direito patrimonial disponível. Tudo que envolve transação, patrimonialidade, e que a parte possa dispor de alguns direitos, tudo isso pode ser matéria levada para a arbitragem. Mas, se não houver a cláusula, o que se pode fazer? A gente chama de termo de compromisso arbitral. Esse termo de compromisso arbitral nada mais é do que um contrato. E esse contrato, que a gente chama de termo de compromisso, dar autorização para a Câmara administrar o procedimento dela. No estado do Pará, como está o trabalho da sua comissão? O trabalho da nossa comissão está de divulgação nas faculdades. Nas faculdades? Isso. Nos cursos de direito, nossa comissão na OAB é uma das que tem autorização da nossa presidente para ser interdisciplinar. Então, nós temos lá engenheiros, contadores, temos arquitetos. Como a gente trata que o julgador é conhecedor da matéria, então, se eu precisar de uma questão de engenharia, não vai ser um advogado que vai julgar, vai ser um engenheiro que vai julgar aquela questão. Tiago, então vamos aproveitar esse momento aqui no Gente Empreendedora, Tiago. E para quem está interessado na pauta, para quem quer se aprofundar no tema de mediação e arbitragem, fale da comissão, dê site, dê os contatos para que o empreendedor possa saber um pouco mais. Quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, pode nos procurar pelo site. Para quem se interessar, pode ir direto na nossa OAB. Temos grupos de estudo em relação a tanto mediação quanto arbitragem para justamente desenvolver os institutos aqui na região. Tiago, obrigado pelo tema, sucesso. Eu que agradeço, Edmilson. O Gente Empreendedora continua, terminamos aqui com o advogado Tiago Tuma. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. As PEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura.